Ó, deu aí, mano? Mas, vomitei não, a Turquinha está sendo a melhor fraca de parada dessa cidade do 사람, mano, se mets. O Alisson que falou que essa mina é mercenário, que na XOTA ela é ricca, na Cozinha é milionário. O Titan que falou que essa mina que é mercenário na XOTA ela é rica no Cozinha é milionário. O DJ que falou que essa mina é mercenário na XOTA ela é rica no Cozinha é milionário. O Dn que falou que essa mina que é mercenário na XOTA ela é rica no Cozinha é milionário. Pelo dois. Com três. Esse é o W7 Martins. É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro. Matei um lá. A tropa da coronel pra já do tipo, logo que ela joga na cara, estranha, abusada, gritando pra nada. Vestida de fende ou de maria gay, pro papai é santa, pra mamãe é santa, mas na corocite tu vira piranha, ela bafulança, depois se arreganha, se tu quer piroca, então toma toma, o fetiche dela é fuder na onda, então desce o ischa pra transar doidona. Piyor... Pior de information sobra, então desce o ischiel, se petitioner. Pode, pode, pode Ai, ele pode, vai Coro, coro, coronel Coro Pode de ali Coro, coro, coronel É a tropa da coronel Coro